Ehhh, tá. Stream chat já tá ali, só abrir o Super Combo main e voltar a rugar. Perfect round. Full health bar. Abriu Borders Tripper Pronto Não abriu o outro cenário não Peguei o Gold aqui e o Trane Não abriu o outro cenário Não abriu o outro cenário não 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 Não sei se eu estou gostando dele ou não. Tá, o pop na mesma casa. Nossa, que senhora. E aí minhas doidura. Não é que eu estou conseguindo. Ah, eu bati no pé. Descubra! Olha o peiguinho ali já. Sabia que tinha... Ah, tá. Ah, tá. Eu vou doido. Fuiá! Fuiá! A gente não estáamatir! Teste. Fui, lại Mineir. Já pode aparecer. Fuiá! Já, já estão! Vem. Fui 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 Tá... Vou jogar o cara... ... pra cima dos coletores... É ali... Fantastic! É... Eu ficar fazendo comb date só com o oh... E aí Estrela A CIDADE A CIDADE Power on! Achei que ele ia dar, tá legal. Power! Ah! 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 Minha safari Incoming attack Press forward Ram Hiya! Ah! 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 Fantastic! Ah! 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 Se inscreva no canal. Eu acho que é bem emocionada, combi string e gold. Eu acho que é mil e pouco. Agora eu acho que é muito bom, mas é muito bom. É muito bom, é muito bom o que eu gosto de fazer. A G mobilipe. A G mobilipe. A G mobilipe em um combo de um pão. Nossa! Teste número 1. 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 Ah, e aí não dá pra eu voltar Eu quero ver o que tem ali em cima Deixa eu ver se tá funcionando, né, o esquema ali Não, tá tudo normal Tá tudo normal TASK START TASK START TASK START TASK START GRUBTACULAR TASK 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 START O que é isso aí? O que é isso? Eu já estou conseguindo fazer um escombinho legal, hein? Eu já estou conseguindo fazer um escombinho legal, né? Eu já estou conseguindo fazer um escombinho legal, né? Eu reduxo do 9, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1. O que é isso? Teste Teste A Oh, cara. Fantástico. Scrub together a biscuit. Smeas-le. Beating her. Awesome. Amazing. Yahoo. New testing. Scrub-tacular. Two-piece and a biscuit. Smeas-le. Power-up. Two-piece and a biscuit. Black-revolution. The miau. The miau. The miau. The miau. Eldacle. One-two-piece. The miau. Four-piece and a biscuit. Shaggy. Yeah. The miau. The miau. The miau. O que é isso? Ahn, deixa eu ver se não tem nada aqui pra trás, me pareceu que sim. Ai, tem bem muita raça. Quase me encontro. Ixi, agora vou botar esse bolo aqui, vai ser elas. Eu não vou botar esse bolo aqui. Exatamente. Fiquei um pouquinho interessado no formato do jogo, você acaba achando uma parada e tipo, ele é bacana. Não, não tem nada aqui. E aí, vai ser? Vou botar esse bolo aqui. Música Nunca, mas. SCRUBTACULAR É nóis! A gente sempre donos desse... Teste... SCRUBTACULAR TIPPEES AN ABISCUS SMIZZLE TESTING SCRUBTACULAR AWESOME TIPPEES AN ABISCUS O que é aquele ali que apareceu aqui que eu... Supongo que a gente cai... SCRUBTACULAR SCRUBTACULAR TIPPEES AN ABISCUS TIPPEES AN ABISCUS SCRUBTACULAR Só entrar disto, mas não consigo mais Então é isso... SCRUBTACULAR Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Minha grana, eu vou botar minha grana aí Task complete, vamos ver se foi Gold Gold Esse jogo até que ele é bonzinho Tá divertido esse negócio de ficar fazendo combos e combos e combos e combos e combos E aí Isso é verdade Estou aqui nao Vai levar Gosto de novo Já quero Dar um pilão Como é que eu compro outro perk? Não, não vou sair Vou treinar Task número 2 Por enquanto eu não estou achando esse jogo difícil não, ele está bem aceitável Os bichos te bate bastante mas você ganha bastante vida então Eu ganho mais por isso Tchau 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 O que é isso? O Basta. 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 Elymers. Olha ali, eu tenho que... Oh, droga. 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 Ótimo. Fantástico. Plutacular. Two piece and a biscuit. Smizzle. Awesome. Sia! 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 Não tem mais nada. Aí não tem mais nada. Sia! 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 Fantacular! Two piece and a biscuit. Sia! 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 Acai Fiqui Fisca Smizzle Acai 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 O que significa muito os dentes, meu Deus. Ainda não consegui entender o golpe de esmagar os caras no chão. Gol de... Gol de... Deixa eu ver quanto que eu fiquei de... Gol de... Dois novecentos... Ainda não vou nem... Tres mil... Tres mil... Tres mil... Tres mil... Tres mil... Air Dash... Tres mil... Eu vou guardar... Pra ficar com... Pra pegar um Perk de seis mil... Que eu já... Eu pego um Perk bem forte em vez de pegar um Perk de mais ou menos. Eu esqueço cara que eu tô... Com Cam... Cam... TASK START! BAM! tos e a a e e e a e O que é isso? 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 Nossa! Nossa! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 Não Ares, o limbo não roda desse jeito não, o limbo você tem que mexer na configuração de settings, como ele tem arquivo de settings, ele é predominante para o que mostra lá na Steam Porra Certeza viu garanto, que o certo é alt f4 Sempre achei isso mesmo Pelo que eu me lembre Eu cheguei a ir bem longe no jogo Ah bosta E morri E não consegui fazer as Fazer os atives Um F5 Ou menos Eu já não posso mais morrer Só falta um ative Para eu fazer 100% O limbo também Ai que merda Nossa que susto Cara Puta que pariu Nossa eu senti até minha pressão caindo agora Filho de uma Filho de uma égua Nem vi essa merda cara Puta que pariu Bom Certo Ah se lascar Cagão Sou mesmo Que essa porra desse jogo aqui do satanás Nossa, mas eu assustei muito cara Porra, até que é legal hein, ficar mil anos sem jogar um jogo E depois quando você vai jogar você não lembra de bosta nenhuma Vamos lá, vamos lá Nossa, que bruto Vamos ver o que tem que fazer ali É, eu vi que mandaram mensagem lá Mas eu não, realmente eu não olhei o que que é Já vou olhar, pera aí Você ama essas fotos mesmo né Estim TV para stream Não, Leandro, eu tava vendo aquele amigo do Vários lá, o Anderson, acho que é Anderson Outro dia tava jogando o Outlast, aí eu fiquei pensando aqui, nossa, esse cara é corajoso Aí eu percebi que todo mundo do planeta joga a porra do Outlast, não tem medo e eu fico nessa cagação Cara, na verdade eu não tenho bigode, parece que tem, mas não tem, sabe, só aparece Na real um jogo que eu queria jogar era o tal do Hollow Knight Aí tem que dar mais um, tem algumas coisinhas que eu ainda lembro E aí E aí E aí E aí E aí E aí Dá um céuzinho dessa mãozinha aí E aí Eu não tenho bigode, não tem barba, não tem cavanhaque, não tem nada Esqueci de bunny hop, faz um, o bichinho anda mais rápido Fiquei preso Fiquei preso Ai Vou ficar me masturbando aqui então Não me mate, eu sou bonzinho Ai E aí E aí . . . . . . . . Tchau, tchau. 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 Agora pelo menos eu já sei que eu não vou morrer naquelas partes ali que eu já não lembrava mais. Vai, anda logo, anda logo, anda logo. Anda, 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 anda. Tchau. 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 Então eu já economizei uma morte ali. Tchau. 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 Eu posso ter 5 mortes, então já tive a minha queimada Se eu tiver 5 mortes, eu paro o caminho de 5 que já está bom Eu posso ter 5 mortes, então já tive a minha queimada Nossa cara, que susto É verdade hein Eu estava vendo esses esquemas de TV Ah, esse trem é absurdo cara, é absurdo de massa E lá na Ásia, principalmente Coreia, Japão, os caras estão fazendo uma porrada de serviço desse jeito E aí Fica da puta, quase que ele me acertou Pô cara, não é cagão não O trem aqui é tenso mesmo, eu entro na vibe do esquema Acabou Para ter queimada Eu estava precisando 3604 Entrependo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Desgrita. Como é que sabe o jogo e morre de um jeito idiota assim? Eu morri três vezes, né? Vamos lá. 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 Oh, deixa eu passar ali, mano. Trouxe. Cadê eu sou, palhaço? Agora eu vou mexer. Eita. Cão. Cão. O que é o palhaço? Essa merda... Eu não estou lembrado do stand de dentro mesmo. Olha que fusão. O cara ficou da puta. Vou subir atrás daquele cara e matar ele. Me dá essa merda dessa corda. Eu sou gay. A gente esqueceu do chinch. Eu morri. Esqueci, cara. Como eu esqueço dos trens tão fácil assim? Eu queria não ser tão curto. Esqueço dos trens. Mas no momento em que a gente vai ficar com o sol. Não tem nenhum ritmo! A tira para a frente. Como eu decidi. Eu vou conseguir ter o mais para frente. Eu estou falando toda a cidade. Eu vou estar fazendo toda a cidade. Eu estou falando. Eu estou fazendo uma minha casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amor no coração Filho da puta Por que você pulou, seu jovenzinho? Amor no coração Porra 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 Belize Porra 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 A bola toda Eu lembro dessa parte dessa bola aqui É um saco Morreu umas 10 vezes A gente precisa ter que morrer uma vez em cada um Pra descobrir o que que é A bola dainhada A Música A Música Eu acho que em vez de ir por cima Ainda tem que ir por baixo mesmo E não é que é laser mesmo Laser de metalhadora Cai aqui então Nossa fiquei com um toba pra cima Eu acho que tem como pegar aquela caixa e vou pra cá Cadê a caixa Será que eu consigo arrastar a caixa pra cá? Não consigo Sou o Moisés Aí é Moisés E agora? Vou cair aqui Tudo bom Tudo bom Eu mereço o pau Mas mereço o tocantinho inteiro Ah Então aquele trem vai ter que atirar lá Não quebrou ainda Não quebrou ainda Só tô inteligente Eu resolvo tudo sozinho Esse trem parece que vai dar choque Tem certeza que esse trem vai dar choque Puxa 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 Ah Peraí 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 Se tem essa rampa aqui é pra usar Puxa 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 Menino burro cara, você viu ele pulou e mergulhou na caixa Agora quer ver que vai ser aqui ó, desce seu filha da puta, seu desgraçado Aí eu vou fazer assim e essa escada vai subir Ah não, não é escada não Eita É, tem que puxar a caixa que vai subir ali, eu vi bem na hora que ela coisou mesmo Essa caixa aqui tem que puxar né Bem viado Mas eu acho que só com essa caixa aqui eu não subo ele não Ah mas aí quando ele vai jogar a caixa pra cima eu vou poder subir em cima dela Ó então Ares é da, é da, das miga dos puzzles, que que é isso Não que imaginei isso, lindo de você Ai, nossa bate, bateu com o curuco lá na tela Eu também já zerei, só que eu não lembro de mais nada Eu acho que não é pra cá, mas eu vou levar essa caixa de todo jeito É, é da É, é da Uai, eu tô ouvindo uma galinha ali. É, tem que, tem que pôr essa caixa ali em cima. É, tem que pôr essa caixa ali em cima. Eu acho que eu não consigo pular e subir aqui ó. Eu vou precisar acerar das duas caixas. Pelo que eu tô entendendo ali, são duas caixas que eu vou ter que trazer. Será que tem outra caixa por aqui? É, tem que pôr essa caixa. É, tem que pôr essa caixa ali. Foi fuzilado. Ah, peraí, acho que tem como ele descer de costas assim ó. Eu só não lembro pra que ele desce de costas aqui. Ah, é verdade. É pra pegar aquela coisinha ali. Eu não lembrava disso mais não. Aliás, esse daí não precisa pegar mais não. Esse planeje eu já pego. Olha lá ó. O mais massa é que quando eu zerei esse jogo, eu não olhei tutorial, não olhei nada de nada em nenhum lugar. Eu consegui fazer tudo sozinho. Parece que dá pra subir em cima daquela parte ali. Não, não apareceu não, cara. Eu vou ver se ali em cima tem alguma coisa. Eu acho que dá pra ir lá. Aí ó. Aí ó, a outra caixa ali onde é que tá. Mas eu não chego lá, cara. Como é que eu vou fazer com essa caixa? Já sei. Quando ela começar a escorregar, eu faço ela levitar e ela vai vir pra cá. Olha lá. Olha lá. Tem que fazer ela ganhar mais força. Você vai pegar por cima da base. Você vai pegar por cima da base. É. Ele vai pegar por cima da base. Você vai pegar por cima do espaço. Ela vai ter que ir lá em cima Aí vai ter que bater lá naquele cantinho ali Pra ganhar o máximo de velocidade Nossa, que trem difícil, cara Agora foi Foi, viado E agora? Não consigo levantar ela aqui Você fala de evitar a caixa Ixi, que merda Não era pra ter levado Assim, lá na ponta Eu não entendi Esse trem de levitar Ele... Não, ele só fica ali Não vai pra outro lugar não, cara Oh, desgraça Não tava na porra do lugar Que ativa o suíte Cai aqui só, vagabunda Olha que piada Não vai pra ter levado Não vai pra ter levado Muito boa tal, muito boa, você foi top, top tá top. Não entendi, cara, o que eu tenho que fazer aqui nessa parte. Não entendi, cara, o que eu tenho que fazer aqui nessa parte. Não entendi, cara, o que eu tenho que fazer aqui nessa parte. Não entendi. Eu acho que eu tenho que mandar ela assim, ó. Será que dá pra fazer a caixa dar esse pulo dessa distância? Não é isso, cara. Não entendi. 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 olha aqui filha da puta só se for isso trazer essa essa coisa desde lá de trás de jeito que ela capota ali e faz a cara eu não acredito que essa caixa bateu na minha cabeça e eu morri não acredito cara falo Ares valeu cara still and so it ma and the Tchau, tchau. 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 Aqui mesmo. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Achei que ia dar. Tchau. 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 O mundo é uma realidade cíclica, que eu nunca gostei disso, isso é o lindo. Então, vamos lá. Esse final é supremíssimo. Sublime, subterrâneo. 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 Zerei o limbo Mas morri 50 mil vezes Então não consegui o ativo ainda Eu não sei quanto tempo eu demorei Mas esse dá pra fazer Dá pra fazer 100% também Já tá em 92 Só falta esse Mas não vai ser hoje Valeu então Bem na hora que eu ia falar Então tô indo embora Eu vou dormir E você apareceu Rames Rodrigues Como estás? Eu fui ver se eu ainda lembrava Como é que era o jogo limbo Aí Zerei o jogo aqui agora Mas eu Terei que morrer 5 ou menos Aí ainda não foi dessa vez Mas eu vou Vou continuar tentando Algumas Outros dias né Eu acho que é sinal de ser morro Eu vou tentar De novo Nossa tô caindo Na verdade eu tava caindo Desde meia noite e pouquinho Agora Agora o limbo me deu uma Uma acordada Agora pra cá Eu gosto muito desse jogo Apesar de eu ter só 6 horas de jogo Nele Eu acho que eu zerei ele umas 3, 4 vezes Deixa eu ver Deixa eu Eu quero até ver a data Que eu joguei Porque eu acho que eu joguei E zerei tudo de uma vez Assim Aí 22 de junho De 2015 22 Of junho Of 2050 50 Fizeram outro o que? Outro limbo? Tem um outro aqui que chama Deaths Of Limbo Não É É Running Gun Deixa eu ver então Procurar aqui por limbo E vou procurar desenvolvedora Inside Inside Nossa Mas aí é foda Porra Pagar 36 reais Num Ah Eu sei qual que é É um É um que Que fala de Tipo nazismo Esse negócio assim Né No pb O que que é pb? Ah, você fala pra jogar paralelo? Não, cara, não jogo Não fico jogando joguinhos paralelos Assim, mas não E ative minha época Mas não jogo mais Só por conta de ative Ativemente É o que eu curto fazer Deve ter sim Mas o inside é bem menos obscuro do que o limbo Legal, 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 legal E aí Seguindo Não tem nunca further É, não conta mesmo não, é um bom jogo mesmo, eu vou adicionar minha wishlist, vai lá cara, valeu, eu também já tava pra fechar aqui a stream, foi bom o senhor ter aparecido aí hoje, vamos ver se durante o final de semana a gente arruma alguma coisa pra jogar. Então beleza, valeu aí James, eu já vou fechar a stream também, obrigado de ter dado uma passadinha aqui, boa noite aí, boa noite geral que acessou aí hoje, valeu, e eu tô indo também aproveitar pra dormir mais cedo, às três, pra acordar mais cedo, às seis e pouco, eu vou acordar mais cedo e pouco, então fui, adeus, e obrigado pelos peixes, tchau!